Coisa boa, recebeu o Renato de Luca, ele que é especialista mesmo em sobrancelhas, tirando dúvidas, ajudando você a entender como harmonizar a sua sobrancelha com os seus olhos e você ficar também com ela de maneira bem natural. Então pode mandar sua pergunta, que nem a Lilian mandou pra gente, só que por vídeo. Vamos lá. Oi, eu sou a Lilian e gostaria de saber quais os cuidados após a micropigmentação, dentes. Excelente pergunta. Excelente mesmo, tudo bem Lilian? Então, isso é muito importante, porque o procedimento, apesar de ser um procedimento bem delicado, os cuidados são simples, mas são necessários. Então, após o procedimento, não ficar tritando, não passar a mão, não lavar com produtos que são, produtos solventes, produtos que tem ácido na composição, então, muito importante. E a partir do dia seguinte, usar um hidratante simples, não oleoso apenas, nenhum tipo de medicamento, nenhum tipo de pomada, então, é só hidratar a região. Hidratante sim, de bebê, de repente. Exatamente, sim, sim, quanto mais neutro, melhor. Tá, deixa eu mandar um beijo pra Maria Fernanda Godoy, que fez aniversário dia 30, ela é de Caraguá. Beijo pra uruguaiana Fabi, que tá aqui, um beijo pra você. Agora, chegou uma pergunta de Butucatu, eu não tô conseguindo espelhar, mas da Mônica. Ela diz o seguinte, ela está em tratamento de quimioterapia, eu comentei com você lá fora, e vai até o final do ano. E ela já tá sentindo uma perca da sobrancelha, ela quer saber se pode fazer. Sim, então, quando o paciente submete a quimioterapia vermelha, é um sinal, os médicos já preparam, né, que você vai perder praticamente todos os fios, né, tanto o cabelo quanto a sobrancelha. E os médicos que já conhecem essa técnica de iluminação ultrafina, eles já recomendam. Ai, que legal. Então, eu recebo, às vezes, clientes que o médico recomendou antes de iniciar a quimioterapia vermelha. Vai, procura um profissional, faz um processo na sobrancelha que você vai acabar perdendo os fios. Ou quem já tá em perda, o médico acaba recomendando também, não tem nenhum tipo de risco, é totalmente indicado. E você vai sim, viu? Ela falou, eu vou me curar, tenho certeza, viu, Mônica, a gente tá torcendo aqui por você, minha linda. Amém. Só, a Jéssica mandou uma pergunta tão interessante, que eu acho que é a primeira pergunta que eu já pensei, quando a gente sabia que era esse assunto. O quê? Ela quer saber se a micropigmentação, ela que morre de medo de agulha, se existe alguma técnica ou se que não dói tanto. Dói? Qual que é a sensação de dor? Como que é? É suportável? É muito suportável. É uma sensação de arranhão, né? Então, diferente dos métodos antigos que se usavam ponteira de tatuagem, hoje a gente chama de lâmina. Mas é uma ferramenta de titânio que são uma sequênciazinha de pequenas lâminas. Então, tem uma sensação de pequena arranhão. É epidermal. Então, diferente das... As pessoas se confundem assim, ah, o que você faz é uma tatuagem. Não. A tatuagem, ela alcança a derme e, às vezes, a hipoderme também. Esse procedimento, ele é totalmente epidermal. Então, é bem tranquilo, bem suportável. Ou seja, é bem levezinho, não vai muito no fundo. Ninguém pede pra pausar, ninguém desiste. Não. É muito tranquilo. E a pessoa vai fazer de quanto em quanto tempo que faz? Faz uma média de um ano, a cada um ano e meio. É, então vale a pena, né, Sol? Você tem sensação. Eu não sei se dá pra fechar bem na minha sobrancelha. Eu acho que se você vier mais pra frente, dá, Sol. Posso chegar pela 3? Pode vir mais pra frente, isso. Olha aqui, ó. Acho que aqui, ó. Acho que na 1 dá. Dá pra ver? Dá pra ver? Olha aqui, ó. Tá com um pouquinho de maquiagem. Tô com um pouquinho de maquiagem aqui em cima, né? Mas, ó. Aqui. Fica bem natural mesmo, né, Sol? Fica super natural. Simples assim, entendeu? É simples assim que funciona. Simples assim, gente. Você vê? E não dói, não. Não dói. A gente faz conversando, brincando, etc e tal, entendeu? E se você, por exemplo, muitas vezes você perde a sobrancelha por conta de tratamento, como foi o caso da Mônica. Mas a idade também. Por falar em idade, né, Sol? Por falar em idade, a gente vai ver por dentro agora da curiosidade do dia. Linda demais a dona Eusébia Leonor Cordal, que voltou pra escola aos 99 anos de idade. Ela teve que desistir da educação, Sol, quando era jovem, por causa de problemas familiares. Agora, ela começou a frequentar a escola primária pra adultos e não faltou em uma aula. Está super dedicada e quer se formar, quer pegar o diploma, Sol. Olha que fofinha, gente. Quer dizer, a pessoa de idade também... Você tem, né? Que eu já vi lá algumas clientes que têm bastante idade e fazem pra ficar mais bonitinhas ainda, né? A senhora mais velha que eu já fiz, procedimento, tinha 94 anos. Oh, que coisa. Então, não aparentava, mas tinha 94 anos. Então, aí fica uma coisa que rejuvenesce também, né? A perda de fios traz a sensação de envelhecimento. Então, você recuperando um volume, elas brincam que ganham uma média de 10 a 20 anos. Olha só. E, gente, é de um em um ano que depois vai fazer retorno. Vale a pena mesmo. Vale a pena mesmo. Eu digo que super recomendo. Renato, parabéns. Um ano de Paris, Brasil. Mais do que merecedor de todo esse sucesso. Você e sua equipe. A gente sabe do trajeto que foi, né? Pra ter esse salão maravilhoso. E muito obrigada pelas orientações aqui no programa. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Obrigada de coração. Bora nós. Obrigado, viu? Pelo carinho. Obrigado você de casa também pela companhia. Que bacana que foi, né? E o Igor agora vai contar pra gente qual que é o assunto dessa sexta-feira. Ô, Israel, você é uma pessoa compulsiva? Eu passo bastante perfume. Então, amanhã nós vamos falar sobre compulsividade. Você é uma pessoa compulsiva por limpeza, por comida, por doce. Então, amanhã a gente vai tirar as suas dúvidas. Não esquece, é só mandar o seu vídeo no WhatsApp do programa. Tá bom? Um beijo e até amanhã. Um beijo. O Igor não parece aquele Grêmio com o zoião assim? A cor mais linda do mundo, aquele zoião do Grêmio. Olha, bonito. Beijo, Igor. Muito obrigada. Beijos pra você também. Fiquem com Deus. Bora fazer compra com o Vale Shopping. Aquele é nosso acordo diário. Você tá aqui porque ele quer que você seja feliz. Então, vai ser feliz. Um beijo no coração. Um beijo no coração. Um beijo no coração. Um beijo no coração. Obrigado.